Já está preso o homem suspeito de participar de um homicídio no Vale do Aço. A vítima foi baleada com um tiro no peito. A PM descobriu que os dois teriam desavenças e intentou assassinar o outro há alguns dias. O Marcos Lessa e o Ródia Ferreira contam esse caso pra gente. Luiz Henrique de Souza Pinto, de 30 anos, foi morto a tiros próximo da casa dele no bairro Esperança, em Patinga. Segundo a polícia militar, a equipe do SAMU foi acionada, porém a vítima não resistiu aos ferimentos. A vítima, Luiz Henrique, estava nas proximidades de sua residência, quando foi surpreendida pelo autor, que já passou a persegui-lo e efetou vários disparos com arma de fogo. Um dos disparos atingiu o tórax dessa vítima, que não resistiu ao ferimento, apesar de ter conseguido fugir do local, ela não resistiu ao ferimento e caiu já sem vida, sendo o óbito atestado pelo médico do SAMU. Segundo a polícia militar, havia um mandado de prisão em aberto contra Luiz Henrique. Ele é um dos suspeitos de participar de um atentado no dia 4 de novembro deste ano, no bairro Esperança, em Patinga, quando uma menina de 5 anos foi atingida em uma das pernas. Porém, essa não seria a motivação do crime ocorrido na manhã deste domingo. Possivelmente, o crime estaria relacionado com o tráfico de drogas. Segundo a PM, já havia desavenças anteriores entre vítima e autor, e a motivação pode estar relacionada com o tráfico. Nós sabemos até agora que havia um atrito entre o autor e essa vítima do homicídio de ontem. Esse atrito já vem se arrastando já há algum tempo, com ameaças mútuas de ambas as partes, sendo que ontem se consumou com a morte da vítima Luiz Henrique. O suspeito pelo assassinato de Luiz Henrique foi identificado e localizado na casa da irmã dele. Houve tentativa de fuga, mas militares conseguiram abordá-lo. De acordo com a PM, o homem tentou queimar essa camisa que usou no crime, possivelmente para esconder como prova. No momento da abordagem, ele já ofereceu resistência, que ele tentou evadir, pulando vários muros, para tentar evadir das guarnições policiais. E o que chama atenção é que a roupa que foi utilizada no momento do crime foi localizada no interior da casa da irmã dele, onde ele estava omiseado, parcialmente queimado, ou seja, ele estava tentando se desfazer de qualquer vínculo aí que poderia ligá-lo, fazer alguma conexão com a prática do crime.